sobre valores, sem um pai enchendo o saco, filho, não perdeu da mão, não, não, puta pai, não enche o saco, né, que é uma coisa normal, lá ele, putz, perdi, puta, não é vai ser o pai te enchendo o saco, não, todo mundo, é todo mundo, próxima vez eu vou ter que tentar melhor, então, e aí você vai, resiliência, um monte de coisa que a gente escuta, tá ali, dentro da quadra, eu acho muito legal. Você começou tênis com quanto tempo? Com oito anos. Oito anos. Caralho. E eu lembro da frase do meu primeiro treinador, com o Nunes, não esqueço mais, um sarará figura, 19 anos tinha o cara, eu fui entrar e ele botou a mão no meu peito, assim, e falou assim, cara, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo, aqui você manda, tem limites, tem regras, mas aqui você é dono do teu pedaço, e é do caralho isso, né, porque a gente vive uma sociedade que a gente faz o que os nossos pais, meu filho faz o que eu mando, quero jogar videogame, pai, posso? Pode. Agora para, agora vai tomar banho, agora vai estudar, agora vai... É o tempo inteiro você... Aí você entra numa quadra de tênis, você fala assim, vou sacar ali ou vou sacar a canha? Você olha pra fora... Quem decide? Eu. Cara, eu vou roubar essa bola. É tua decisão. E a porrada vem em cima de você. Então, cara, imagina com oito anos você ser o dono da tua empresa. É muito legal isso. Por que que é roubar essa bola? A bola dentro é uma fora. Tipo, você joga uma bola, tem uma quadra, tem linha. Aham. Que você vê na televisão, tem um juiz. Aham. No tênis juvenil não tem. Então você joga a bola aqui, a bola veio perto da linha, você tá lá na... Puta que pariu do outro lado da quadra. A bola pegou na linha, eu vi. Eu, fora... Aí você fala, pô, afino! Eu falo, não, Igor, foi fora, pouquinho assim. Na quadra de terra, deixa a marca. Aí você vem e fala, me mostra a marca. Aí o cara babaca, o ladrãozinho, procura uma barca. Deixa eu achar uma marca aqui, cara. Aqui, ó! Aí, porra! Na quadra rápida, na dura, no cimento, não tem marca. Então fica a tua palavra contender. Não, mas eu vi que foi fora. Eu vi que foi boa. Cara, foi fora. E rola muito isso? Pra caralho. No profissional rola ou não? Não, não porque tem o árbitro. Mas também, se você puder, tem uns caras que variam. Você olha pro cara e fala, certeza fora! Aí o cara não confia em você e pede pro juiz descer. O juiz desce e fala, ó, que é essa posição de boa, né? Boa. Aí você já dá aquela avandada assim, que você fala, tentei roubar, deu errado. Vai cheio de desgraçado aí. Só tem bonadienta, né? Tô bonadienta. E desde os oito anos, se você tava, sua família queria que você fosse profissional? Você tava nessa mentalidade, né? Que isso que é legal. E é isso que eu prezo muito dentro de casa, de família. Aqui que todo mundo pergunta, teu filho vai jogar tênis? Teu filho joga tênis? Meu filho bateu bola, mas você obriga teu filho a jogar? Não. Meu pai era fotógrafo. Minha mãe estudou quase pra ser matemática, não sei o quanto, na Argentina. E aí trancou no último momento. E meus pais falavam, meu, comecei jogando futebol de salão, depois fiz judô, handball. Aí fui pro tênis. Eu achava que ia ser fotógrafo que nem meu pai, eu achava que eu ia ser publicitário. Você curte? Tinha foto? Cara, nem tanto curto, mas é aquela coisa de família, né? Você vive aquilo lá. Eu vivia dentro do estúdio do meu pai, né? Aqui em São Paulo. Eu vivia, eu via, porra, vinha a agência e mostrava aquele, ah, vamos fazer uma foto pro iFood, não, vai assim, ai, tira. É legal, achava legal pra caramba. Era diferente. Então, era meu plano B esse, ah, eu gostaria de jogar tênis. É, tua pira sempre foi o esporte, a primeira. Tem uma frase minha que minha mãe até hoje fala, que eu tinha 13 anos de idade, minha irmã é mais velha, tem 4 anos a mais que eu, fazendo vestibular na PUC aqui em São Paulo, ele para o carro pra ver se tinha passado ou não no vestibular, na época não tinha internet, minha irmã desce do carro, eu do lado, atrás do carro e olho pra minha mãe e falo, mãe, ela fala, fala filho, você tá vendo aquela porta, aquele portão? Aí minha mãe olha pra trás e fala, sim, na faculdade, você nunca vai me ver entrar num negócio desse. Nunca, nunca entrei. Até hoje, minha esposa, minha esposa é atriz, né? Minha esposa fala, mas você não faz um, pô, você tá no jornalismo, faz uma faculdade de jornalismo, você tá louco. Eu falei pra minha mãe, ela é pro 13 que eu não ia entrar. É, eu compartilho esse sentimento aí também. Não, cara, não vou entrar não. E como é que é estar na TV agora, cara? Cara, eu gosto, eu gosto muito de onde eu trabalho, na ESPN, porque eu, me deixam ser como, como, quando eu, eu fui muito convidado lá atrás, quando eu parei de jogar, a primeira TV que eu peguei, que eu fiz foi a MTV. Ah, tinha um MTV Sports que me convidaram, me convidaram como não sei o que, aí o Zico Góes, que era o cara que mandava na MTV na época, falou, cara, eu acho que você pode apresentar. Aí eu jogava, e eu fiz 12 programas, 16 programas, e, puta, eu fui pra Aspen com Igor Cavaleira, umas coisas muito malucas, fui com supla pra Vale Nevado, os caras muito loucos, nada a ver comigo, tipo, na minha vida, não com esporte, não com músico, um cara que era de vários assuntos diferentes, e eu achei do caralho aquilo. Aí eu paro de jogar e fico na MTV, dois, três anos fazendo, aí a cultura me chama, e eu sempre fui pro programas, programas, eu fiz tudo, me joguei de bungee jump, isso é um puta cagão, mas eu me joguei bungee jump, asa delta, asa delta é foda, asa delta, paraglider, cara, é... Qual que é o pior? Ah, bungee jump deve ser. Eu, que eu mais tive medo, asa delta. Sério? Cara, eu xinguei tanto o cara, tanto o cara que levou lá na pedra da Gávea, lá no Rio, eu falei, cara, isso aqui é uma gravação, me bota pra baixo logo, caralho, tô morrendo de medo, aquele negócio, meu, morrendo de medo. Tu pulei de paraquedas? Pulei de paraquedas e caí fora do aeroporto, quase caí na estrada, na Anguera. Ih, caralho, que coisa isso? Eita. Eu fui com a Virna dentro do avião, aí você abre, aí o cara, filha da mãe, né, pra não falar outra palavra, o cara fala assim, fica tranquilo, vamos ficar na porta aqui no 3 eu te jogo, se você não quiser se jogar, você não vai se jogar, o cara, um, puf, jogou. E aí o cara, no meio do negócio, o cara falou, mudou o vento, você olha pro cara e fala, e aí? Tipo, você vê dentro da quadra e fala, cara, eu te ajudo, né? E o cara ali falou, a gente vai cair fora do aeroporto, de Piracicaba, fora do aeroporto. Eu falei, mas a gente vai cair onde? Eu falei, se der tudo certo naquele buraco ali, do lado da estrada, do lado da estrada, assim. E o cara indo, indo, indo e, puf, cara, eu falei, eu era solteiro, não tinha filho, cara, morri de medo. Cu na mão, massa. Cu na mão, cu na mão. Já aconteceu de um paraquedista fazer exatamente isso, tentar pausar na estátua, só que veio um caminhão bem na hora e, bum, pegou. É o medo, é o medo. Puta, eu fiz tudo, cara, rafting, fiz, putz, umas coisas muito legais. Rafting é da hora também. Então, você gosta, então, de coisas radicais, assim? Eu gostei de fazer, mas as coisas que eu mais gostava eram aqueles, os rapéis de negativo, de cachoeira, a chave do caralho. Como que é o negativo? Negativo é sem você tocar na parede. Então, você vai soltando. Tem um cara ali embaixo segurando e você vai soltando. Entendi. Você vai soltando a corda, você vai descendo e a água vai caindo. Então, quando você levanta a cabeça, a água bate na sua cara. Quando você baixa, vai batendo aqui, abre e você vai respirando numa boa. E você vai descendo. Cara, é demais. Isso deve ser maneiro pra caramba. Isso é maneiro pra caramba. Maneiro mesmo, parece. Aí eu fiz isso e aí todo mundo fala, porque você não comenta tênis? Porra, tem um mundo, né? Ai, puta que saco, não sei o que. Eu via os caras fazerem, tipo, tudo quadradinho, não sei o quanto. Aí, quando a ESPN veio pra falar comigo, eu falei, cara, eu faço, mas vocês deixam? Vocês podem me mandar embora, mas deixa eu fazer de meu jeito. Aí, mas o que é teu jeito? Eu falei, sei lá, se eu tiver vontade de cantar, eu canto. Da hora. E aí, puta, apareceu uma... E eles toparam? Aí, toparam. Falei, ah, vambora, deixa o cara ali. Aí, eu entrei, puta. Aí, o ponto recomeçava e eu cantava, começar de novo. No momento da transmissão, os caras falavam, esse cara é doente, velho. Esse cara é louco. E eu peguei, tive muita sorte do cara que... O cara que era o narrador, que é foda, que é o Fernando Nardini, que é foda. O cara é muito bom. E ainda tem empatia, que é isso. Você pode fazer um puta programa, mas se não tiver empatia, cara, se vocês um quiser aparecer mais que o outro, se o cara não gostar do outro, é duro. Da merda, da merda. A televisão ainda mostra isso. É que eles gostam, né? Porque já viu. É. E aí, puta, o cara levanta a bola pra você, você levanta, eu tiro sarro. Estou o tempo inteiro tirando sarro. Puta, deu certo. Maneiro. Muitos caras curtiram. E aí, tu já tá lá quanto tempo? Eu fiquei lá sete anos na ESPN, aí fui mandado embora, tomei um vermelho, e aí fiquei dois anos fora e agora me chamaram de novo. Você aí prenderam? É, a galera que me tirou, saiu. Entendi. Aí ficou a galera que gostava de mim, gostava da maneira. Até hoje eu não sei por que eu fui mandado embora, mas tudo bem, faz parte. Não pergunta. Tem uma coisa melhor pra perguntar, né? E aí agora eu voltei, voltei agora, faz dois, três meses. Ah, que legal. O nome do programa é qual? Não, agora eu não tô com o programa. Agora vamos voltar. Aí eu fiz outras coisas, eu fiz loucuras, assim. Eu fiz o entrando... O Kid Bengali é dourar o meu, entrando de fininho. Né? O dele seria entrando grossinho. Entrando de grossinho.